Olha essa história que mostra a importância do campo e da cidade para construir um país melhor, ajudando a todos nesse período de pandemia. Na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo, foram distribuídas 225 toneladas de alimentos que beneficiaram 7.500 famílias. Vamos ver como foi na reportagem. Mário é produtor de hortaliças em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Ele, a esposa Ivone e o irmão Roque estão separando a cebolinha, encomendada por um sacolão na capital paulista. A gente está conseguindo escoar, não está normalizado ainda as vendas, mas já está uns 70% escoando bem. Quando começou a pandemia, o Mário não tinha para quem vender, porque já estava pronto para ser colhido. Metade da produção foi para o lixo. Ele conversou com outros produtores e percebeu que muitos estavam na mesma situação. Mas aí eles resolveram se unir e encontrar uma saída para escoar os alimentos. Uma produtora teve a ideia de fazer uma vaquinha online. São sites em que as pessoas podem colaborar com campanhas e fazer doações. Os produtores receberam o dinheiro e doaram os alimentos à comunidade carente. A Fundação Banco do Brasil soube da iniciativa e resolveu participar. Os epasses chegaram a 1 milhão e 300 mil reais. O Sindicato Rural foi procurado pelo Banco do Brasil para prestar informações, principalmente em relação à produção, a toda a área produtiva e aos produtores que iriam fazer parte desse grande projeto de doação. Mais de 50 famílias rurais foram beneficiadas. A do Mário e da Ivone foi uma delas. Eu acho que veio em boa hora esse projeto, né? Ajudou a gente e ajudou o povo, né? Eu fiquei feliz. Posso muito. Os epasses eram depositados na conta da cooperativa dos produtores rurais de Jundiapeb e região. Os agricultores separavam os alimentos, montavam os kits para doação e dividiam os valores recebidos. Com esse recurso, foi possível montar 12.500 kits. 40% da produção do Júlio estava indo para a cooperativa. Se não fosse o projeto, ele teria dificuldades financeiras. Eu ia fazer mal para pagar as contas. Ou não, eu nem pagava as contas. Porque 60% do que eu vendo para ser a GESP não ia cobrir meus gastos. Alguns produtores acabaram entrando, produzindo a parte de folhosas, Outros produtores acabaram produzindo e entregando a parte de legumes. Teve uma colega produtora também que beneficiou com a produção de Chimege, né? Para que fizesse uma cesta bastante robusta. As cestas incluíam ainda arroz, farinha, feijão, açúcar e sabonete, comprados com os recursos repassados pela Fundação Banco do Brasil. A distribuição ocorre em locais indicados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Meu dinheirinho é pouquinho, eu já levo isso aqui, já é uma benção, né? Uma benção muito grande. De acordo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, 7.500 famílias foram beneficiadas com a distribuição de 225 toneladas de alimentos. Ah, me ajuda porque por enquanto eu estou desempregada, tenho meus filhos, né? Aí moro com a minha avó, minha avó que me ajuda, então está quebrando muito galho. Eu tenho quatro filhos para sustentar, né? Aí já ajuda um bocado, é bom que ajuda a gente e eu já adivirto para outras pessoas também que precisam, né? Ótima, é bem conservada, as coisas são bem bonitas, as hortaliças, o mundo bem está de parabéns, hein? O produtor quis ajudar, porque ele tem uma família também por detrás, ele tem conhecidos também passando necessidade, né? E a população em si. Então ele se mostrou, né, em primeira instância na doação, para que a doação acontecesse. Então às vezes ele não tinha nenhum trabalhador para fazer a colheita, né? Para fazer a doação, mas ele ia ali e colhia para fazer a doação. Mogi das Cruzes tem cerca de 3 mil produtores rurais, a maior parte na agricultura familiar, com frutas, hortaliças e cogumelos. Muitos fizeram os cursos do Senar, o que tem ajudado a enfrentar a pandemia. Desde 2006, já foram mais de 20 mil capacitações. O sindicato, através dos cursos do Senar, ele vem capacitando muitos produtores. E essa capacitação gera negócios, ele consegue ser um empreendedor, com isso ele consegue ter um resultado melhor, dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Legenda Adriana Zanotto